Hello, migas e migos! Gente, hoje é o dia da minha viagem pra Orlando sozinha. Meu voo desce em Miami e depois eu vou pra Orlando. Então eu vou ficar um dia em Miami e o resto dos dias são 10 dias em Orlando. Tô indo com um monte de blogueira no meu avião, vai eu, a Gabi, está sempre o Gabi Magalhães, nós três. Mas quando a gente chegar lá, vamos encontrar um monte de gente. Vai ter festa, a fantasia, a Halloween, vai ter compra, vai ter tudo. A minha viagem inteira foi paga, toda inteira paga, graças a vocês. Eu tô muito feliz, sempre foi meu sonho fazer viagem de blogueirinha assim. Então hoje vai ser uma rotina normal, acabei de arrumar tudo, meu voo só sai meia noite. Então enquanto isso eu vou mostrando minha mala e tudo mais. Eu quero mostrar uma parte aqui no meu estúdio que meu pai fez pra mim, que vocês vão amar e vamos lá comigo. Olha isso daqui, essa palatiseira inteira pra pôr esmalte, painho que fez. E eu vou ligar aqui pra vocês verem. Eu tô planejando o quê? Mirabolando já o quê? Comprar tudo isso aqui de esmalte em Orlando, porque lá é um dólar cada um. Aqui eu tenho adesivinho, aqui eu tenho minhas unhas postiças que eu não uso porque eu tenho de gel. E aqui eu tenho alguns esmaltes que eu fui ganhando em evento e comprando. Então, ó, tá faltando tudo aquilo ali. Então chegando em Orlando, a primeira coisa que eu vou fazer é ir no Dollar Tree pra comprar uma... Os esmaltes pra preencher minha prateleira inteira aqui. Vocês são assim que nem eu, quando chega o dia da viagem e fica falando assim, Hoje eu vou arrumar tudo, arrumar tudo. Chego, eu não arrumo nada e fico desesperada. Sabe aquela pessoa? Eu sou aquela pessoa que fala, fala, fala e não faz nada. Eu falei, vou arrumar a mala, vou arrumar a mala, vou arrumar a mala. E acabou que minha mãe colocou tudo pra mim. Eu não sei se vocês estão sabendo, a gente tá fazendo uma reforma aqui em casa. Lá na parte da frente, eu queria mostrar pra vocês. Eu só vou conseguir mostrar ele pronto quando eu voltar de viagem. Mas enquanto isso, eu vou mostrar pra vocês. É, o chão, como tá e tudo mais. Olha isso daqui, vocês nem imaginam a bagunça que tá a casa. Lembra nos easters que eu mostrei pra vocês que tava um barulho do caramba? É essa parte aqui, ó. Que tava cheio de concreto, aí o cara tirou tudo. Aí a gente vai pôr piso aqui. A porta, tá vendo que tá toda quebrada? Vai ser até aqui, ó. Vai ser uma porta nova, marronzona. E ali tem a vespa de abelha pra tocar na cabeça da Adriele. Aí o chão aqui inteiro também, ó. Tudo quebrado, tudo pra colocar piso. Já aproveitando esse embalo de viagem, não. Aproveitando esse embalo de reforma, estou indo ali mostrar pra vocês, com meu pai e com minha mãe, os móveis que eles compraram pra casa. Vocês vão amar. Uma mesa, que mais que é? Um sofá. Mesa e sofá, só? A mesa e o sofá. E eu quero que vocês dêem opinião aqui, se vocês gostaram ou não. Então, ó, a mesa é essa daqui. Ela tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, não. Dez lugares, é pra caber todas as irmãs juntas. E ela é gigantona. A nossa da sala é muito, muito pequena. Então vai ser essa daqui agora. E o sofá é esse daqui, ó. Ele é gigantão. Adorei essa parte aqui pra mim dormir todos os dias. Mas ele vai ficar na sala. E meu pai vai trocar todos os móveis da sala. Lá, a sala de baixo, não a sala de cima. Mas quando estiver pronto, vou fazer um tour pela casa reformada pra vocês. Gente, então eu tô indo agora pra casa. Por quê? Chegou todas as minhas roupas da Hot Miami. Vou deixar a minha mãe e o pai aqui. Eu falei assim, Jack, vem correndo pra loja. Foi da mãe, foi lá no centro. Então eu tô indo no carro que o meu pai veio. E sabe por quê, gente? Chegou tanta roupa pra mim, tanto tênis, tanta coisa que eu tava esperando pra... Pra levar pra minha viagem. Eu tô até gaguejando. Eu falei assim, Deus é justo. E chegou tudo no dia da minha viagem. Então vamos lá que eu vou mostrar tudo pra vocês. Ai, meu Deus. Ai, moleque. Como eu sei que vocês gostam de ver o look no corpo, eu vou começar mostrando um por de cada vez do Hot Miami. Começando por esse daqui, que eu tô levando pra viagem. Gente, esse look é lindo demais. Ai, eu não vou levar muito salto, por quê? Nessa viagem eu vou ser muito fitness, eu vou usar tênis, porque a gente vai ficar muito em parque, tá, tá, tá. Não tô indo pra desfilar. Eu vou mostrar o próximo pra vocês, que não sei se vai ganhar esse. Esse look aqui é pra gente usar onde? Ou na padaria, ou no mercado pra comprar pão. E é esse daqui. Ele é muito rosa florescente. Eu achei ele lindo. Ele é igualzinho, o da Kim. Não sei se vocês lembram, já viram ela no Insta com esse vestido. E pra mim até agora é o meu precioso dos preciosos. É pra remolú, que é o macacão. Eu não gosto de usar macacão, só que esse macacão é de... Como que é esse plano, Drica? Que é o melhor de todos. Bandagem? Bandagem. Então vamos lá, vamos mostrar pra vocês. Ó, ele é muito lindo. E aí eu coloquei esse salto nude pra combinar. E atrás ele é assim, ó. Eu amei. Eu não sei se eu vou levar ele pra viagem, porque eu tô com medo de não usar. Eu só vou levar a sua pra tirar foto, por conta dos parques mesmo. E vamos pro próximo. Antes de começar a mostrar o próximo look, quero falar uma coisa pra vocês. A Hot Miami é muito confiável. Eu sempre pego o Vou Falar, eu sempre pego o S. E olha esse vestido, tá lindo, maravilhoso. Ele é muito barato no site, eu vou mostrar pra vocês. E o pano deles é a coisa mais perfeita do mundo. Esse aqui é igualzinho o vermelho que a Adri tem, ó. De costas ele fica lindo. E eu amo. É igualzinho, idêntico, né, Drica? A Drica tá filmando pra mim, que eu tô muito nervosa pra viagem. Faltam só 3 horas pra eu ir pro aeroporto. Tô filmando o look pra vocês, mas ainda tem mais 5. Mentira, tem mais 3. Eu nunca pedi vestido branco, mas dessa vez eu pedi pra o quê? Pra usar na festa fantasia. Festa fantasia do Palhoça, o quê? Na festa do branco do Palhoça, ó. Ele é assim. Ele é muito lindo. Um dia aqui do lado, você tem que usar a calcinha do Harry Potter de invisibilidade. Então, ó, só as especiais tem essa calcinha do Harry Potter de invisibilidade. Porque eu fiz parte do filme. E agora eu vou mostrar o próximo pra vocês. É brilho que você quer, crush? Toma. Olha que lindo esse vestido, gente. Ele é todo de brilhinho. Eu não sei onde eu vou usar isso, só que eu também vou levar com saltinho. Então, ele, eu tô mexendo meu barrigudinho com ele nessa parte aqui, só que, ó, tô sentindo a minha banhinha aqui. Só que eu vou levar de qualquer jeito. O último look que eu deixei pra vocês é em especial, um dos meus preferidos, com os tênis. E vamos lá. Guarda esse pro final, que é esse conjuntinho lindo aqui. Isso aqui vai ficar aqui todos os dias da minha vida. Se reclamar, vou virar a calça de xadrez da Jaqueline. Olha o tênis também, novinho em folha. Meu, eu tô com uma dó de usar esse tênis, só Deus sabe, mas eu amei. E tem mais um, calma aí. Esse daqui também é novo, ó, que eu ganhei. Parceria Ovis, que é da Pelga. Tô achando que eu tô pouca bosta nessa viagem, mas eu tô indo a merda toda juntada do mês todo. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou me maquiar, gente, que já tá no horário do aeroporto. Vou te saudar de você, Andri. Pode que eu vou chorar, né, gente? Eu vou sentir muita saudade dela, sabia? De verdade. Eu sei que vai. Eu sei que vai. Ficar enchendo o saco da gente aqui em casa. Ah, Andri, vou ficar muito triste, mas eu vou voltar. E quando eu voltar, a gente vai viajar, eu vou viajar com a minha família. E vamos lá que eu vou fazer uma makezinha, que eu já tô muito, muito atrasada. Antes de maquiar, vou responder umas dúvidas que você sempre tem, que é o peso da mala. Eu tô levando duas malas, cada uma. Essa aqui tá vazia, ó. E essa daqui tá cheia. Cada uma pode 22 quilos só. Se você passar desse excesso, você paga. Como essa aqui tá indo vazia, eu não vou pesar, mas essa aqui eu preciso pesar. Porque se passou, eu tenho que passar um pouquinho de roupa pra esse lado. Passou? Passou, né? Filho da mãe, quanto deu? 24. Ai, meu Deus. Gente, então, ó, vai ter que tirar um pouco desse lado, passar desse. E, mano, tá muito cansativo viajar sozinha. É muita pressão na minha cabeça. O meu look, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Sabe por que eu tô levando muita roupa desse lado? Porque eu vou comprar, assim, muito, mas nem pouco. Então essa aqui tá indo roupa de publicidade, divulgação e tudo mais. Gente, ó, então eu passei um pouquinho pra esse lado. Eu tô achando que eu tô levando muita coisa. Porque eu queria comprar coisa lá. Eu tô meio preocupada. Se eu não conseguir andar no aeroporto, Deus me salva. Já fiz minha maquiagem. Sabe por que eu me maquiei mais dessa vez? Porque eu tenho que fazer uma foto pra publicar no Instagram. Com a minha malinha, que eu nunca fiz uma foto de blogueirinha da Pênga. E agora eu vou ensinar pra vocês uma receitinha. Todo meu vídeo tem que ter uma receita. E essa vai ser a receita detox. Já que eu vou ficar tanto tempo lá nos Estados Unidos comendo besteira, essa vai ser minha última refeição saudável do mês, do ano. O que que precisamos pra essa receita? Uma... Nossa. Uma maçãzinha picada. Vou tacar aqui dentro. O que que é isso? Couve. Couve. Um couve picado também. Gengibre cortadinho, bem pequenininho. Hortelã. E por último, eu raspei um limão, espremi um limão e o resto enchei de água. Vou tacar aqui dentro. E agora vamos que vamos. Vamos ligar esse negócio. E agora? Acabou? Acabou? Calma aí, meu porcarilão de novo. Acabou, acabou, gente. É muito chique isso pra mim, porque aqui dentro... Não. Não pode tirar, né? Tá bom, mãe? Desculpa. Aqui dentro fica todo o coador, o coado do negócio e aqui já sai o suco certinho. Tcharam! Tô muito chique, né, migas? Que refugiado. Falei pra não tirar a tampa, né? É pela tampa aqui, porque senão cai todo o negócio lá dentro. Já que entrevista aqui no meu canal, você vai sentir saudade de mim? Eu vou. Muitas? Sim, irmãzinha da noite. Irmãzinha da noite? Você vai ter a fazenda sozinha, mas eu volto, tá bom, Jaque? Rielly, entrevista da noite, vai sentir saudade de mim? Você tá chorando? O Trino chora que eu vou chorar também. O Trino vai sentir saudade de mim? Vou. De verdade? Menos você irritando. Das minhas satices? Aí não, aí eu vou ter uma paz, né? Tá bom, tudo bem. Eu vou voltar pra fazer o Zing-Ring-Dum. Fã, você vai sentir saudade minha? Vou. Muita, pouco, muita. Muita. Tá bom, mas eu voltarei logo menos. Tá bom. Se eu disser pra vocês que eu tô me sentindo linda, vocês acreditam? Minha nova maquiagem que eu vou aderir pro resto da vida, ó. Sim. Já devia ter feito tutorial, mas farei tutorial em Miami. Quando você vai fazer tutorial de maquiagem aqui no Brasil, vai fazer Orlando, sim, 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 sim. Então eu estarei gringa, quando eu estiver na gringa eu farei essa maquiagem pra vocês. Vou aproveitar pra mostrar a minha última refeição brasileira. A Jackie não vai continuar comendo isso, mas eu não. Ó, tô comendo bacon, carne, eu amo peterraba também e tomatinho. Agora é hora de revelar a capinha da vez da viagem. Eu vou levar essa daqui, ó, da Louis Vuitton. Eu mostrei pra vocês ela no vlog anterior ou antes do anterior. E ela é linda, agora eu tenho uma surpresa pra vocês. Vai ficar com o mesmo papel de parede, ó, pra combinar. Porque se não for pra combinar a gente nem vai. E eu amei, gente, ficou linda. Eu acho que eu vou usar essa aqui por mais ou menos uns 3 anos. Antes que vocês me perguntem, as minhas irmãs não vão, nem minha mãe, nem meu pai. Vai só eu aqui... Ui, tá prendendo o fone na câmera. Vai só eu, é que muita gente fica perguntando. Ai, não tô entendendo nada, não sei o quê. Eu tô indo agora e quando eu voltar a gente vai em novembro de novo. Eu e a minha família. Tô levando esse fone aqui no aeroporto porque eu vou editar vídeo quando estiver viajando no avião. Porque eu não consigo dormir. São 8 horas em ponto, já estou subindo, estou indo. Mas antes, vão me despedir todas as minhas irmãzinhas que parece que não tô nem aí pra mim, ó. Uma tá cagando e andando pra mim, a outra também, a outra também. Tá bem aqui. Não quero que ninguém vá no aeroporto mais. Agora! Eu estou indo viajar. E aí, pai, pai? Nossa, idiota. E eu vou querer abraçar todas as minhas irmãzinhas todas. 10 reais. Cadê meus braços? Vocês vão se sentir saudades de mim, pela verdade? Vamos. Todo mundo. Vamos se saudade de vocês. Vamos ou não? Vamos. Vai ficar com silêncio agora. Manhã vai se chorar daqui a pouco. Mas, gente, minha mãe e pai estão me levando no aeroporto. E tinha irmãzinhas até mais, né? Logo menos eu estarei de volta. Semana que vem já. Semana que vem estou de volta. Já assim que eu estarei botando terror aqui na casa de novo. Gente, antes da filmar terminar, quero falar um negócio pra vocês que a gente vai pegar todas as maquiagens dela lá embaixo. Elas falaram, eu sou uma gormã e eu não perco nada. Aí pra gente. Deus me díbe, Deus me díbe. Ninguém vai pegar nada aqui, meu pai vai ficar de olho. Não vai pegar nada. Vai não? Não, não. Dá bom, então. Me esperem quando eu voltar. Acabei de chegar aqui no aeroporto, migas e migos. Vou descarregar minha mala. Mãe está aqui comigo, né mãe? Quem veio me trazer também. Painho também está aqui. Vocês não se sentem saudades de mim? O Uber está aqui. Minhas malinhas estão aqui. Minha mãe e meu pai vão tirar porque eu sou uma franguinha. E vão comigo acompanhar essa viagem juntas. Além do Uber, carregador de mala agora. Aqui ó, meu irmão e pai levando minhas malas. Porque eu falei, mãe, segura aí pra mim, por favor, que eu estou gravando. Estou tendo um déjà vu da minha outra viagem. Meu voo é pela Vianca e sai meia-noite de 45 e agora são 10h02. Eu não fiz nem o check-in ainda, mas vamos embora. Já estou entrando então, né? Você não sentiu saudade de mim? Muita saudade. Nem quero que você vá. Vamos sim, vamos sim. Minha mãe não quer mais que eu vá. Meu pai também não quer que eu vá, né? Mas eu vou e volto, tá bom? Mandem um beijo aqui. Vai com Deus. Eu estou embarcando, Gabizinhas. Vamos lá, meninas. Olha quem está aqui comigo. A Rafa Lavigny está me ignorando de novo. A Ivra Lavigny só ignora. Nós vamos, gente. Nosso horário de embarque daqui a pouco, mas a gente vai fazer o quê, meninas? Comer, né? Porque a Gabi não... Comer, né? Comer. Porque a Gabi falou assim, se eu não comer, eu não embarco. Então, vamos comer. Então, a gente veio aqui comer. Eu acho que eu vou pegar esse daqui, ó, de peru com queijo. E um de espinafre com ricota. E eu acho que eu vou pegar um brigadeiro também, gente, porque eu sou muito gordinha. Eu quero esse daqui. Eu quero um desse, um desse. Gente, ó, então eu acabei pegando o quê? Pão de queijo na casa do pão de queijo. Foi R$16,00 esse negocinho aqui. Só que a comida por ano todo. E eu peguei um negocinho de ricota com peito de peru, que deve ser muito bom também. Isso aqui foi R$8,50. Agora é oficial Mega Blaster Radical. A gente tá embarcando. Olha essa partinha aqui. Vou filmar a comida pra vocês ainda, mas daqui a pouco eu vou encerrar o vlog. Eu não vou continuar aqui. Eu vou ligar ali só em Miami pra vocês ficarem muito curiosas. E já volto que eu vou entrar agora. Gente, eu acho que a sorte maior é quando não vai ninguém do teu lado, né, Gabi? Gabi, eu e a outra Gabi. E ninguém aqui do lado. Gente, chegou a hora do jantar, né, a moça falou assim pra mim, você quer um picadinho óbvio? Olha, eu falei, é picadinho. Aí vem a Gabi e faz o quê? Ela falou assim, o que você pegou? Eu falei assim, o picadinho e você? Ela pegou os dois. Você não sou boba nem nada, vou deixar pra mais tarde. Acho que o jogo virou, gente, porque a Gabi falou que não quer mais. Aí eu peguei o ravioli e eu peguei picadinho com arroz e espinafre. Aí de sobremesa, eu não sei o que é isso, deve ser pudim. E uma saladinha e eu vou comer tudo, tem até no meu dedo, olha como eu sou estapanada. Passamos da janta pro café da manhã e olha isso aqui. Quem faz uma cabaninha pra dormir no avião? Gabi. Gente, a câmera não para de gravar, sério. A gente vai comer agora o café da manhã e eu vou mostrar pra vocês. A melhor parte pra mim é a comida, a janta e a comida. São sete horas, eu não consigo dormir no avião. As duas Gabis dormiram muito, mas eu fico com dor no pescoço, dor em tudo. Eu não durmo e eu vou mostrar com vocês o que tem pra comer, que nem eu sei. Nem eu sei, tomara que seja bom. Então, ó, o que temos aqui é isso aqui é uma tabuinha de frio, né? Tem salame, queijo, pãozinho, salada de fruta e eu acho que aqui é um bolinho, ó. Uma coisinha normal. Eu encerro o vlog aqui. Agora o de Miami vai ser no próximo vlog. Espero que vocês tenham gostado, amigas e amigos. E um beijo, claro, vamos matar de comer.